Meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, nós celebramos uma festa que foi transferida para esse final de semana, embora em algumas igrejas patronais e alguns locais especiais, celebrei essa festa no próprio dia. No dia 29 de junho, é o dia em que na liturgia da igreja se celebra São Pedro de São Paulo. Então, em algumas dioceses, algumas paróquias, cujo titular é São Pedro, pode-se celebrar a festa de São Pedro de São Paulo. Mas na liturgia da igreja no Brasil, essa festa passa para o domingo seguinte, porque, justamente, no dia 29, não é feriado, a igreja quer que nós celebremos com solenidade a dia de Pedro e Paulo. Nesse dia de São Pedro de São Paulo, que, para nós, na liturgia atual, é nesse final de semana, é também comemorado o dia do Papa. A Assembleia da CNBB instituiu, justamente, o dia do Papa. Nós temos o dia dos religiosos, o dia dos padres, então temos o dia do Papa, que é o dia de São Pedro de São Pedro, Pedro de Paulo. E nós comemoramos com muito carinho e mandamos um presente para o Papa, que é o óbulo de São Pedro. Nós entregamos, justamente, na igreja, uma contribuição, uma oferta, na hora das ofertas, e essa oferta do dia desse final de semana, em todas as missas, será enviada para o Santo Padre, para aquilo que ele desejar, para o que for necessário, para o sustento da igreja e para o trabalho para os necessitados também, o óbulo de São Pedro. Portanto, nesse final de semana, primeiro final de semana de julho, nós celebramos o São Pedro de São Paulo, o dia do Papa, e também a entrega do nosso presente, que é o óbulo de São Pedro. Nós, ao celebrarmos o dia do Papa, olhando para Pedro, nós somos chamados a manifestar a nossa comunhão, a nossa unidade com aquele que ocupa a sé de Pedro. O evangelho desse domingo, nós temos a liturgia própria da vigília, tem leituras próprias, mas nesse evangelho do dia de hoje, desse final de semana, nós falamos bem da figura de Pedro, que professa a fé em Jesus Cristo, e que recebe a missão de ser aquele que, devido a isso, confirma os irmãos da fé. Tem essa missão de construir a igreja baseada nessa fé de Pedro, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, no meio de tantas outras opiniões ou ideias que existem por aí. Portanto, é a fé de Pedro, e que passou por tantas situações, inclusive por prisão, como também a leitura primeira dos ossos vai contar, a prisão de Pedro, e como o Senhor vai libertando, se como também Paulo, com toda a sua missão evangelizadora, missionária, e que testemunhou o Senhor, depois da sua conversão, judaísmo para o cristianismo, até com a sua própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, vivamos intensamente essa solenidade de São Pedro e São Paulo. No evangelho, Mateus 16, evangelho da missa do dia de São Pedro e São Paulo, começa com a pergunta de Jesus, quem sou eu? Quem dizem os homens por aí? E para vocês, quem eu sou? É uma pergunta que cada um de nós é chamada a responder. Quem dizem os homens, as pessoas ao seu redor, que seja Jesus Cristo, mas você, quem você diz que é? É uma pergunta que nós não podemos fugir dela. Em todas as épocas, nós sempre tivemos muitas opiniões sobre Jesus. Sempre de época de Páscoa, de Natal, mas também, em todos os momentos, nós vemos que sempre tem aqueles que têm palpites sobre Jesus Cristo. Gostam de produzir programas de rádio, televisão, fazer entrevistas, de produzir matérias para jornal, para revistas, para tantas situações, para ganhar dinheiro em cima de tantas coisas, para falarmos de quem é Jesus e para, muitas vezes, tentar destruir a figura de Jesus Cristo no coração do nosso povo. É mais uma pergunta que os cristãos, que o encontraram, de tal maneira respondem que, através dos tempos, por mais que ataquem quem é Jesus, ninguém vai atrás das falsidades que divulgam ou daqueles que querem desanimar esse anúncio do Evangelho às pessoas. No Evangelho de hoje, esse final de semana, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Nós teremos muito mais respostas hoje que os meios de comunicação, as mídias digitais, aqueles que fazem programa de rádio, televisão, também que falam na imprensa, nos jornais, nas revistas. Quantas opiniões sobre Jesus. E Jesus incomoda justamente, por isso mesmo, as grandes pesquisas. Mas a pergunta essencial é para aqueles que estão próximos dele. E vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Quem é Jesus para nós? Como é que você responderia, caríssimo irmão, caríssima irmã, quem é Jesus? Pedro respondeu. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro respondeu, dizendo que a esperança do povo de Deus era no Messias, que viria para salvar a todos. Tu és o Messias, eu creio que tu és o Messias. E mais ainda, como Messias, és o Filho de Deus. Nessas duas afirmações, numa única palavra, num único texto, Pedro está dizendo justamente toda essa fé da igreja. O Salvador, que é Filho de Deus, é Jesus. Jesus vai dizer para Pedro, se você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não veio da tua lógica humana, não veio da tua cabeça, ou alguém te falou isso. Mas é por obra do Espírito Santo, meu Pai que está nos céus, que te revelou isso. Por isso eu digo, você foi escolhido. Você é Pedro, mas sobre esta pedra, sobre essa profissão de fé que você fez, eu construirei a minha igreja. Ou seja, o meu povo, o povo de Deus, será aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, na afirmação de Pedro e na profissão de fé de Pedro, está um pouco a nossa profissão de fé. Cremos que Jesus Cristo é o Messias, o esperado, aquele veio para salvar todos. E nós sabemos que a salvação não é apenas por uma etnia, apenas por uma região, mas é para toda a humanidade, na universalidade da salvação. ou seja, é o Messias. E esse Messias é o próprio Filho de Deus, é o Deus conosco. É o Emmanuel. É justamente meus irmãos e irmãs. Essa afirmação de Pedro faz com que também nós saibamos que a igreja é feita daqueles que creem isso. Jesus como Messias e como Filho de Deus. Bastante claro isso no Evangelho. E ao mesmo tempo, Pedro, aquele que tem a grande missão de confirmar os irmãos na fé para poder afirmar isso na diversidade de tempos, de situações. que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Salvador. É a missão de Pedro de proclamar e enunciar Jesus Cristo. E o faz justamente porque ama, porque é amado. Quando Jesus escolhe Simão, Pedro, para ser o chefe dos apóstolos, vai perguntar por três vezes. Simão, Filho de João, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, por Cristo amar a Jesus Cristo, porque por Pedro amar a Jesus Cristo, é que justamente ele vai poder confirmar os irmãos na fé, porque ama a Jesus. E crê em Jesus como Filho de Deus, como Messias. Assim também é a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Assim é o Papa, né, a sua missão. Assim é a nossa vida como cristãos também. Porque amamos a Cristo, que é o Filho de Deus e o Messias, é que nós também anunciamos essa boa notícia para os irmãos e irmãs. E por causa disso, daqueles que creem em Jesus Cristo, experimentam muitas vezes a perseguição, a morte e a incompreensão. Isso já começou com Pedro e Paulo. Nós ouvimos na leitura primeira, justamente Pedro que está preso. O rei Herodes prendia alguns membros da igreja para torturá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Ou seja, era o dia e tempo de Páscoa. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus, acontece também com seus seguidores. Pedro foi preso também, na época do tempo da Páscoa. E muito bem guardado, fala aqui a leitura, que depois de prender Pedro, Herodes mandou colocar na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. E amarrado, preso, encarcerado, cheio de correntes. E isso tinha a intenção Herodes de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, já que era o templo dos pães ázimos. Enquanto isso, a igreja rezava por Pedro, que estava na prisão. E naquela mesma noite, enquanto Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, os guardas vigiavam a porta da prisão, apareceu o anjo do Senhor, uma luz iluminou a cela, o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, coloca o cinto e calça-te as tuas sandálias. Pedro obedeceu, e agora põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, não sabia que era a realidade, estava acontecendo, pensava que era uma visão. depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão se abriu, eles caminharam por uma rua, e logo o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para ele me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. diante da prisão tão fecheio de fortaleza de Pedro, o Senhor o retira para poder proclamar a boa notícia. Pedro vai morrer depois martirizado, sim, mas também em sinal, o Senhor vai dar sinais também da escolha e da força de Pedro. Mesma coisa na carta de São Paulo a Timóteo, segundo a leitura, o portão também foi preso, muitas vezes, e ele está dizendo assim que já estou para ser derramado em sacrifício. Aproximo esse momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, aguardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam, com amor, a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu Reino Celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, na carta a Timóteo, resume um pouco isso. Ele sabe que vai se entregar à sua vida, mas combateu o bom combate. Ele se confia no Senhor e leva para frente pregando a palavra de Deus. Por isso ele deu a vida. depois da sua conversão, a vida cristã, a conversão a Jesus Cristo, passou pelo mundo anunciando o Evangelho até quando foi martirizado. Aí deu o testemunho de Jesus Cristo derramando o seu sangue. Portanto, festa, sua Helena de Pedro e Paulo, nesse final de semana. Olhemos para ambos, cada um com a sua cultura, sua realidade, mas todos seguidores de Jesus Cristo e anunciadores da palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Por isso, agradecemos os irmãos e irmãs, celebramos esse final de semana rezando pelo Papa, pedindo que esse dom de Pedro e Paulo, o dom das suas vidas, nos iluminem sempre mais. Que Deus abençoe e proteja a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.